Olha aí, rapaz. No momento que eu tava filmando aqui, ó, o prédio desabou aqui, ó. Olha aí a comédia. Aqui na aldeota, no centro da aldeota. Quase que eu corro aqui, ó. Quase que eu pego o desabamento. Olha aí como é que é as coisas. A tela tá enchida de poeira. Nesse instante, o prédio desabou ali. Não dá nem pra saber quantas pessoas foram feitas. A filmagem no momento exato. A poeira tá passando. O trânsito, como é que tá ficando aí? Olha aí, olha o que ficou. Nesse instante, aqui na aldeota, não me recorda a rua. Muita gente morta ali, com certeza. A consumo ali já. A gente, a gente mesmo. Ó. Muita gente encostando agora. Olha aí, como é que as coisas acontecem, né? Nesse instante, nesse instante mesmo. Não tá nem com um minuto e meio que o prédio desabou. Muita gente chorando ali, ó. Não tá nem com um minuto e meio que o prédio desabou. Muita gente chorando. Olha como é que tá lá de gente Rapaz que coisa feita Você vê viu Os carros tudo coberto de poeira Muita gente ali Ave Maria Meu Deus do céu Acabou de acontecer Quase que eu pego o momento Eu tava fazendo uma imagem aqui pra colocar aqui